Olá, Ilan Nigri falando, e amanhã a gente entra num novo mês no calendário judaico, mês de Shvat, que tem uma festa Tub Shvat, que é o Ano Novo das Árvores. Eu gostaria de te convidar amanhã, aqui no YouTube, uma live no horário de Israel, às 10 horas da noite, no Brasil, 5 da tarde, então uma live exclusiva sobre Tub Shvat, o Ano Novo da Árvore, com a conexão entre o homem e as árvores, como está escrito na Torá, que o homem é uma árvore do campo, que a gente tem que aprender sobre isso, e sobre as frutas da terra de Israel e tudo que Deus criou, então a gente vai ser uma live muito interessante, profunda, transformadora, então eu espero você, né, essa quarta-feira, às 10 horas no horário de Israel, e 5 da tarde no horário do Brasil, conto com você.